Olha só, hoje a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral o deputado federal Leonardo Monteiro do PT. A gente vai conversar sobre ações do parlamentar para as regiões dos vales do Rio Doce, Vale do Aço, Mucuri e Jequitionha. Deputado Leonardo Monteiro, seja bem-vindo. A gente já te cumprimentou pela vitória mais uma vez, mas não custa nada. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Quero te cumprimentar, cumprimentar também todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. Quero agradecer a oportunidade aqui da TV Leste de poder estar aqui no seu programa para a gente poder estar falando um pouquinho do nosso mandato. Mas antes, quero agradecer a todos vocês que contribuíram com a minha eleição. A aposta será dia 1º agora de fevereiro. Estou indo segunda-feira para Brasília para poder estar preparando lá durante a semana. E dia 1º tomar posse de mais um mandato de deputado federal. E com certeza toda a região aqui contribuiu muito. Região Leste, Nordeste Mineiro, Governador Valadares. Quero agradecer também algumas cidades que contribuíram decisivamente com a minha eleição. Além de Valadares, Teoflotone, Bom Jesus do Galho, Embé de Minas, Pavão. Uma cidade que eu tive votação importante e tive apoio também dos prefeitos e da prefeita que me apoiaram. Portanto, a todos vocês que estão nos assistindo, a toda a nossa região, muito obrigado. Gratidão pela votação importante que tive e foi importante para a minha eleição, para mais um mandato de deputado federal. Estou muito empolgado em fazer esse mandato agora, junto com o mandato do presidente Lula, para que a gente possa estar melhorando a qualidade de vida da população do Leste de Minas, do Nordeste Mineiro, de toda Minas Gerais. Deputado, falando em melhoria de vida, vamos começar então falando sobre mobilidade urbana. Já conversei com o senhor da outra vez, mas nunca é demais tocar nessa pauta que é recorrente para a gente aqui as reclamações relacionadas à ponte São Raimundo. Na outra ocasião, o senhor comentou que tinha um conjunto de ações integradas com outros deputados aqui também da região e alguma novidade a respeito dessa questão da duplicação da ponte? Emendando nisso a duplicação da ponte, também a questão da 381. Muita gente fala, está paralisado, não está paralisado? Fala para a gente sobre isso, por favor. Olha, Nico, tenho conversado já, acompanhei, além da posse do presidente Lula, acompanhei durante o início de janeiro a posse de quase todos os ministros, que foi durante a semana seguinte, após o dia 1º de janeiro. Uma das questões que eu acompanhei em pauta com esse governo, que assumiu agora o governo do presidente Lula, primeiro é que Lula determinou que todos os ministérios fizeram o levantamento das obras paradas para poder tocar essas obras que estão paradas. Então, aqui na nossa região tem a BR-381, o presidente Lula já determinou, junto ao ministro do Transportes, a execução o maior possível, a conclusão da duplicação da 381, inclusive até o governador Valadares. Assim também tem todas as obras aí de escolas, creches, no Ministério da Educação. E essa questão da ponte, hein, governador Valadares, sobre o Rio Doce, na BR-116, eu estive já no mês de dezembro na NTT, na Agência Nacional de Trânsito e Transporte, tive uma audiência lá sobre a ponte, e estou em contato com a Eco Rio Minas, a empresa que ganhou a licitação para poder operar, fazer toda a manutenção da BR-116, compreendendo aqui de governador Valadares, ali da Gontijo, do anel rodoviário, passando pelo perímetro urbano até além de Paraíba, no Rio de Janeiro. Então, a Eco Rio Minas é a empresa que vai fazer toda essa manutenção da estrada e ganhou a concessão, inclusive, para poder operacionalizar todas as obras de infraestrutura. E o que nós conversamos agora recente com a empresa? Entre as obras importantes que têm que ser realizadas em todo esse trecho de Minas, aqui de Valadares até o Rio de Janeiro, priorizar a construção da ponte do São Raimundo. Então, há um acordo, a empresa já está executando o projeto de engenharia da ponte, já está em execução, não deve demorar a ficar pronta esse projeto e a nossa expectativa, então, é que essa pronte seja iniciada o maior possível. Será construída, portanto, uma outra ponte, ali do lado da ponte velha, entre o DR. Quem é aqui de Valadares sabe o que eu estou falando. Onde era a antiga Coca-Cola, né? Sim. Daquele lado, ali, então, será construída uma nova ponte, duplicada, para poder atender todo o trânsito, né? Que cresceu, tanto do lado da Vila Isa, São Raimundo e Pedro, daquela região que cresceu muito. Tem um grande hospital, que é o Hospital Bom Samaritano. Tem uma UPA, que é uma das maiores UPA do Brasil, que está naquela região. Tem corpo de bombeiro, tem a polícia militar, tem muitas indústrias, né? E sem contar que o Brasil todo passa por essa ponte, né? Além de todo o perímetro que passa aqui para o governador Valadares, que vem do sul para o norte, e do norte para o sul passa aqui para o governador Valadares. Então, é uma obra justa, é uma reclamação justa da população de governador Valadares. Ninguém tolera mais, né? Passar ali na parte da manhã ou na parte da tarde. A gente tem que ficar horas e horas em trânsito, em filas enormes, cansativas. É uma coisa assim... Os veículos de urgência, por exemplo, né? Que precisam passar para socorrer as pessoas. Então, isso, nós temos conversado com a empresa. Tive uma reunião recente com o engenheiro Luiz Salvador, que é um engenheiro responsável pela infraestrutura da estrada, da empresa. Então, está tudo acertado para que esse projeto, então, seja concluído o mais rápido possível e a gente possa, então, estar, enfim, dando início à construção da ponte, que vai resolver um dos problemas graves da nossa cidade de governador Valadares e do leste de Minas. Deputado, é aproveitar a passagem do senhor aqui, a gente já finalizando aqui. Governador Valadares está prestes a completar 85 anos de emancipação política e deixar uma mensagem aos munícipes de Valadares. Pois é, Inico, não sei se tem tempo, mas além disso, além dessa questão da ponte, nós temos alguns projetos grandes que eu tenho priorizado nesse próximo mandato, que me motiva a ser deputado federal mais um mandato, que é nós queremos emancipar o nosso campus da Universidade Federal aqui em Valadares, transformá-lo na Universidade Federal do Vale do Rio Doce em Governador Valadares. Queremos também consolidar a implantação da Sudene aqui na nossa região, nossa cidade e a região já está na Sudene, mas a gente precisa de dar divulgação nisso, a gente precisa de construir as agências do Banco do Nordeste, serão cinco agências aqui na região, um em Iapim, um em Emorés, um em Goiães, um em Mantena e um em Governador Valadares, para a gente impulsionar o desenvolvimento de Governador Valadares de toda a região. Então, eu quero, neste momento, dizer da motivação que estou para fazer mais um mandato de deputado federal, sintonizado com o governo do presidente Lula, para a gente poder alavancar o desenvolvimento da nossa região. E, no mais, como você disse, quero aproveitar aqui esta oportunidade aqui na TV Leste, desejar parabéns para todos nós, para toda a população de Governador Valadares, nossa cidade completa 85 anos, a gente sabe que celebrar um aniversário, seja da gente, seja de um parente, é muito importante. Sobretudo, celebrar um aniversário da nossa cidade, é motivo de muita alegria. Portanto, parabéns Valadares, pode contar conosco, o nosso mandato, para a gente poder estar ajudando a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Um grande abraço. Obrigado ao deputado federal Leonardo Monteiro, sempre que passa aqui, faz questão de nos visitar aqui, e trazendo notícias que a nossa região, não só Valadares, mas que o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o Vale do Aço, todo o Vale do Rio Doce, que vivencie, que tenha um tempo de muito progresso, é o que a gente pede em favor da nossa gente.